Minha conta poupança vai ser confiscada? Muita gente preocupada com isso, quando a poupança vai ser confiscada ou não. Calma, cabecinha, vou explicar. Imagina se você tem o dinheiro na sua conta. Eu tenho o dinheiro na minha conta, depositei lá, fiz, sei lá, depositei numa conta. Aí eu não lembrei dessa conta mais. Passou-se, sei lá, cinco anos. Poxa, meu dinheiro, ó. Não lembrava. Passou cinco anos. O dinheiro que eu depositei na minha conta continua sendo meu. Ah, mas eu esqueci. Mas não continua sendo meu. Não tá no meu nome o dinheiro. Tá no meu nome, não é uma conta que é minha. Não é porque eu esqueci, porque passou cinco anos que alguém vai lá e fala assim, ah, esqueceu, perdeu agora. É meu. Perdeu o cabeçudinho. Não, o dinheiro continua sendo minha titularidade. Então vai ser os depósitos judiciais. Aí eu vou te ensinar a pesquisar os depósitos judiciais. São 12 bilhões de reais. E os recursos esquecidos que são 8 bilhões de reais. Esse eu vou te ensinar aqui agora na prática, tá bom? Esse aqui, ó. Vou tanto pra você quanto falecido, quanto de empresa que você tiver. É, meus doutores, tá todo mundo aí nervoso depois que souberam aí que o governo federal vai precisar dos nossos recursos. Eu fiz o somatório aqui, são quase 20 bilhões de reais que são 12 brasileiros que o governo federal vai lá e vai fazer o confisco. Não, mas pra algumas pessoas isso não é confisco. Teve até advogado que escreveu assim, olha só, juridicamente não é confisco. Você saber, Bolso, usou isso e você não criticou. Não sei nem o que ele tá falando. Mas tudo bem, não é confisco juridicamente. Teve outro que escreveu assim, ó. Você teve a vontade de resgatar esse dinheiro. Eu tive e busquei. Se alguém deixou de ir, não é problema do governo. Então não é confisco. Procure o significado de confisco. O cara que você segue não te explicou. Tá, eu vou explicar pra você o que é confisco, já que até advogado dizendo que isso não é confisco. E vou explicar pra você isso aqui, ó. O que e quanto vai direto para o governo. Vou nem botar a palavra confisco, porque não é confisco, né? Minha poupança vai ser confiscada. A galera tá nervosa que botaram até assim, ó. Doutor, até quem tem dinheiro na poupança pode ser... Eu vou usar outra palavra. Pode ser administrado por esse governo, pra não dizer a palavra que tá aqui, né? Porque senão pode ofender alguns cabeçudinhos. Outros colocaram assim. Doutor, eu tenho um dinheiro rendendo na poupança do meu filho. Faz sete anos sem movimentar nada. Seria um dinheiro esquecido? Pois bem, a gente vai explicar pra você o que entra aqui nessa história de dinheiro esquecido que vamos fazer, que vamos pegar por aí, tudo bem? E como pesquisar os valores que você tem pra receber, porque esse aqui é o mais importante, né? Tudo aqui, na verdade, é muito importante. Gente, que loucura esse negócio. Mas primeiro, vamos lá. Do advogado que diz que isso aqui não é confisco, né? Vamos lá. O que que é confisco? De acordo com o Juiz Brasil, confisco é a tomada pura e simples pelo Estado de um ou mais bens particulares sem qualquer contrapartida ao cidadão prejudicado. Então ele vai pegar e não vai dar nenhuma contrapartida. Isso não é confisco? Tudo bem, né? Pra alguns não é. E teve até a época de colo. Na época de colo disseram exatamente isso, que não era confisco. Mas o que aconteceu? Tudo bem. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Quanto e quanto vai ser pego pelo governo? Pai, o governo é interessante que eu consigo fazer umas contas e ele sabe, olha lá na tela pra você aí, que, presta atenção, ele tem aí de depósitos judiciais, depósitos judiciais, ele tem lá 12 bilhões de reais. E de recursos esquecidos, dinheiro esquecido, ele tem 8 bilhões de reais. Tudo isso aqui, o governo está indo atrás desses recursos pra poder fazer os seus ajustes fiscais. Ele atrás desses recursos, ele viu lá, ó, desenrola agências reguladoras, tem 2 bilhões e meio, atrização de bens imóveis, até agora não tem nada, mas vai ter. Regime especial de redução do cambial, 2 bilhões, depósitos judiciais. Então, existem 12 bilhões de reais de depósitos judiciais que são direito das pessoas, existem 8 bilhões de recursos que são direitos esquecidos das pessoas e o governo vai se beneficiar. Pronto, vai se beneficiar desses valores para fazer os ajustes fiscais, porque já que não é com fisco, né? Então, olha só, lá na PL, aí leiam a PL, seus cabeçinhos, PL 1847 de 24. Essa PL, ela dá os prazos pra que você resgate o seu dinheiro. Caso você não resgate, ele é do governo. imagina se você tem o dinheiro na sua conta, eu tenho o dinheiro na minha conta, eu depositei lá, fiz, sei lá, depositei numa conta. Aí eu não lembrei dessa conta mais, passou-se, sei lá, 5 anos, poxa, meu dinheiro, não lembrava, passou 5 anos, o dinheiro que eu depositei na minha conta, continua sendo meu? Ah, mas eu esqueci, mas não continua sendo meu, não tá no meu nome o dinheiro, tá no meu nome, não, a conta aqui é minha. Não é porque eu esqueci, porque passou 5 anos, que alguém vai lá e fala assim, ah, esqueceu, perdeu agora, é meu, perdeu a cabeça de mim. Não, o dinheiro continua sendo minha titularidade. E aí, na PL 1847, é essa PL, se eu só confirmar aqui, ou se é 1874, é 1847, essa é a PL. Então, lá nessa PL aqui, ela diz o quê? Ela diz que você, primeiro, dinheiro e recursos esquecidos, você vai ter um prazo de 30 dias pra pegar, se não pegou, o dinheiro vai pra União. Aí, esse dinheiro foi pra União, você tem mais 30 dias pra recorrer, se não recorreu, perdeu o cabeçudinho, agora é definitivamente do, governo. Isso não é com físico. Isso é o quê? Doação, quando não há intenção de doar. Tudo bem, então agora eu vou chamar de doação. Então, vai ser os depósitos judiciais, aí eu vou te ensinar a pesquisar os depósitos judiciais, são 12 bilhões de reais, e os recursos esquecidos que são 8 bilhões de reais. Esse eu vou te ensinar aqui agora, na prática, tá bom? Esse aqui, agora eu vou tanto pra você, quanto falecido, quanto de empresa que você tiver, ok? Minha conta poupança vai ser confiscada? Muita gente preocupada com isso, quanto a poupança vai ser confiscada ou não? Calma, cabecinha, vou explicar aqui. O que que vai ser, ah não, confiscado? Não. O que que vai ser, é, doado? Vamos usar a palavra doado. Então, esse dinheiro, primeiro, esses 8 bilhões aqui, eles são do dinheiro esquecido, ok? O que entra como dinheiro esquecido? Não é o dinheiro que tem na sua poupança lá, viu? Isso de acordo com o próprio Banco Central, porque eu também não sei, né? Como é que é essas coisas desse povo aí? Então, o que entra como dinheiro esquecido? Contas correntes, ou contas poupanças, encerrada com saldo disponível. Sua conta foi encerrada, ela tem saldo, e aí, então, você, é o dinheiro esquecido, ok? E aí, no próximo vídeo, eu vou te mostrar também, como é que você consulta todas as contas abertas, isso ou não, para você não deixar nadinha para o governo. Segundo, são 8 coisas. Contas de capital e rateio de sobras líquidas, de ex-participantes de cooperativas de crédito. 3. Recursos não procurados de grupos de consórcios encerrados. 4. Tarifas cobradas indevidamente. 5. Parcelas ou despesas de operações de créditos cobradas. 6. Contas de pagamento pré-pagas ou pós-paga, inclusive cartões de crédito encerradas com saldo disponível. 7. Contas de registro mantidas por corretoras distribuídas encerradas com saldo disponível. Aqueles seus investimentos ali. 8. Outros recursos disponíveis nas adições para devolução. Então, outras coisas, qualquer coisa. Nesse caso aqui, a PL fala que é qualquer título. Então, o que for disso aqui, ele vai pegar. Agora, o que você tem que entender? Que não aparece aqui no dinheiro esquecido? Não aparece. Que ele não mostra. Mas não que não vai mexer. Ele só não mostra. O famoso SVR. Ele não mostra, por exemplo, ajuste de planos econômicos, acordos ou sobre disputa judicial. Então, fique ligado que essas questões, que esses 8 que eu te falei, são os que vão entrar, que entram nesse tal de dinheiro esquecido. Não é a sua conta que você não está movimentando. Ok? Essa conta está ativa, está em seu nome. Por favor, isso aí não teria lógica. Se bem que nem o que estava acontecendo agora tem lógica. Então, é. Ah, uma conta corrente, uma poupança que foi encerrada e tem saldo. Você precisa dela. Esse dinheiro lá está como esquecido. Ah, um tarifa cobrado indevidamente. Também você pode ver. Ah, parcelas ou despesas de operação de créditos cobradas. O que mais? Recursos não procurados de grupos de consórcio. Tudo isso vai estar lá. Agora, como é que eu vou pesquisar meu, do meu parente falecido ou da minha empresa? Você vai lá, eu vou gravar aqui a tela agora para você. Você vai lá no Google e vai colocar assim, valor SRV Banco Central. Ok? Banco Central. Valores SRV Banco Central. Você vai clicar aqui no primeirinho. Ok? Aí você vai colocar lá. Tem lá. Quer saber se tem valor a receber? Consulte valores a receber. Aqui você vai colocar o seu CPF e a sua data de nascimento. Então, eu vou colocar aqui rapidinho. CPF e a data de nascimento. colocar os caracteres. Pronto. Aí ele fala, ó, você está em sala de espera. Devido a alta demanda, né? Tem muita gente consultando. Mas vamos lá. Então, está aqui, ó. Meus valores a receber. Valores para pessoas falecidas. E, por último, valores para empresas encerradas. Então, eu posso consultar da empresa que está no meu nome. Eu posso consultar de parentes meus falecidos. No caso, por exemplo, a minha mãe faleceu. Eu podia consultar o dela. E posso consultar também meus valores. Então, eu vou clicar aqui em acessar. No caso, meus valores. Então, ele fala, ó. Os valores aprestados podem ser diferentes do que será efetivamente recebido. Caso solicite a devolução, via CRVR, devolução, etc. Pronto. Eu tenho para receber. Olha. Banco Itaú. Conta de depósito à vista. Informação adicional. Encerramento da conta. Então, uma conta minha foi encerrada. Eu tenho valorizado para receber. Agora, aí eu vou solicitar o valor. Deixa eu logo solicitar isso aqui. Eu não vou deixar nada para o governo. Vou botar aqui minha chave Pix. Ah, cabeçadinha. Eu vou deixar nada para você. Ah, doutor. Mas é pouco. Lembra que o teu pouco com outro pouco com outro pouco? Está dando 8 milhões de reais que vai para o governo. Não deixei nada para a mão desse, cabeçadinha. Vou botar aqui minha chave Pix. DoutorEquilibre.com Se tu quiser me mandar algum Pix, pode mandar também aí. Pronto. Aí está lá. Ele vai mandar para o meu banco aqui. Cadastrar. O site está lento. O brasileiro vai ficar zangado. Não vai conseguir fazer. E vai desistir. Eu estou quase desistindo mesmo. É assim que funciona o sistema. Para dar nosso dinheiro, é uma burocracia. Demora o sistema. Não vai ter como. O brasileiro vai ficar chateado. Não vai querer fazer. E o governo embola lá os 8 bilhões de reais. E aí no próximo vídeo, porque eu sei que eu estou me irritando, já que não está indo a tela. O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como pesquisa depósitos judiciais, que aqui são 12. Inclusive, quem tem precatório também, fique ligado. Fique ligado. Então, basicamente, é isso. No próximo vídeo eu te mostro como você consulta qualquer conta aberta em seu nome, que foi aberta ou encerrada, para você saber direitinho tudo que tem e ir atrás desse negócio. Porque não é para deixar nada para o governo. Mas e aí, qual a sua opinião? É com fisco? Ou seria uma doação? Um grande abraço pelo equilíbrio e até o próximo vídeo.